Opa, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira e a partir de agora, nas segundas-feiras, vai ser dia de Hello World. Hello World é o dia que a gente vai mostrar o básico de alguma tecnologia, técnica ou ferramenta. Porque, às vezes, tudo que você precisa para entender se o negócio vale a pena ou não é ver alguém construindo o código. E aí você vai no site, vê a apresentação, tem um monte de blá, blá, blá. Então, se você vê alguém construindo alguma coisa do mundo real, isso ajuda a clarificar as ideias, a mostrar se aquilo realmente é útil ou não, se vale ou não a pena. E eu vou começar mostrando o meu framework predileto hoje, que é um framework de Python, que é o Web2Py, que é o que eu mais tenho usado aqui na maioria dos projetos. O Web2Py é um framework completo, é um framework bastante grande, tem um monte de coisas. Então, ele se opõe aos micro frameworks. Vamos baixar ele aqui. Eu vou baixar o source code. Ele tem uma versão para Windows, uma versão para Mac e o código fonte. Se você é programador Python, você tem Python instalado na sua máquina. Baixa o código fonte. Não importa se você está usando Mac, está usando Windows. Baixa o código fonte, vai ser melhor. Você vai trabalhar com exatamente a mesma versão que você vai pôr em produção depois. Você vai poder rodar na linha de comando. Então, baixa o código fonte. Vamos lá. Vou baixar o código fonte do Web2Py. Vou colocar aqui no desktop. Muito bom. Está baixando. E agora vamos extrair aqui. Deixa eu abrir no terminal, que vai ser melhor. Quem precisa dessa pastinha aqui, né? Interface gráfica, para quê? Muito bem. Vou colocar esse terminal junto com o navegador aqui, que facilita ainda mais a nossa vida. Então, olha só. Eu vou executar o Web2Py. Web2Py. E eu vou passar um parâmetro menos A aqui, para eu poder digitar qual vai ser a senha da interface administrativa. Então, vou colocar a senha da interface administrativa. Vai ser teste. Isso aqui vai levantar um servidor. Para mim, um servidor de Web2Py. Aqui, olha só. Nessa pasta. Então, está aqui. Em localhost, porta 8000. E eu tenho aqui uma aplicação, que é a aplicação Welcome. Uma aplicação de boas-vindas. Que é uma aplicação de exemplo, que vem com o Web2Py. Bom, eu vou acessar uma outra aplicação que vem com ele. E aí, vamos olhar aqui a estrutura de pasta. Você vai entender. Olha só. Eu tenho uma pasta Applications. E aqui dentro, eu tenho essas aplicações. Admin, Examples e Welcome. Na Examples, tem um monte de exemplos interessantes. Que você pode querer estudar, se você for se aprofundar. Uma cópia do site do Web2Py aqui. Está vendo? E aqui tem um monte de exemplos. Que você pode executar e tudo mais. Mas, a gente não vai fazer nada disso agora. Eu vou no Admin. Vou colocar aquela senha. Teste. E aqui estão as minhas três aplicações. Está vendo? Admin, Examples e Welcome. Eu vou criar uma aplicação nova aqui. A minha nova aplicação vai se chamar Teste. E eu vou mandar criar. Está aqui. Minha aplicação Teste. O Web2Py tem aqui um editor. Se eu clicar em Editar, olha só. Eu posso abrir aqui um editor de código. Então, você pode eventualmente programar em Web2Py. Numa máquina que não tem nada instalado. Só o Web2Py rodando e tal. Mas, é muito ruim. Não vale a pena. Então, eu vou entrar aqui na pasta Teste. Ela foi criada agora. Pelo fato de eu criar essa aplicação. Vou dar um ls aqui dentro. E olha aí. Eu tenho essas pastas todas. Vou editar dentro de Models. Um arquivo que foi criado lá. Chamado DBPy. E a gente vai criar um blog aqui. Então, vamos fazer. Aqui no final desse arquivo. Eu vou fazer assim. Olha só. DB.defineTable. Vou criar uma nova tabela. Chamada Categoria. Categoria vai ter um campo. Nome. Cujo validador é isNotEmpty. E só. Não preciso criar um campo ID. Autoincremento Web2Py faz isso para mim. Então, tendo feito isso. Se eu vier aqui no admin. Olha só. Eu tenho aqui. Aplicação teste. Administração de banco de dados. Então, vou clicar aqui. E olha. Eu tenho aqui as tabelas de autenticação. Então, já tem usuários, grupos, permissões. Essa estrutura. Web2Py criou para mim. Isso pode ser desabilitado. Claro, se você não for usar. E eu tenho aqui uma tabela categoria. Está vendo? Então, eu vou clicar aqui em Novo Registro. E vou inserir categorias. Olha lá. Ele já tem um campo nome. Ele já sabe que o campo nome não pode ser vazio. Então, vou colocar um nome aqui. Meu blog vai ter posts sobre culinária. Vai ter posts sobre tecnologia. E vai ter posts sobre geologia. Só assuntos, assim, bem relacionados. Muito bom. Então, a tabela categoria agora, ela tem lá. Está vendo? Três categorias que eu posso usar. Bom, vou criar a tabela de posts. Posts. Define table post. O post vai ter um field. Título. Cuja label vai ser título com acento, né? E que não pode estar vazio. O post tem que ter um título. O post vai ter uma categoria. Cujo tipo é categoria.id. DB.categoria. Perdão. E requires, quer dizer, o validador é, está no banco de dados, DB, em categoria.id. E qual campo de categoria eu vou usar para preencher o combo? Vou usar o campo nome da categoria. Desse jeito. Muito bom. E eu vou ter um campo data, que é do tipo date time, que é quando foi publicado. E um campo texto, que é do tipo text. E acho que é isso. Está feita aí minha tabela post. Deixa assim mesmo. Está bom. Está ótimo. Vamos voltar aqui, então. App admin. E olha lá, eu cometi algum erro. E aí, aqui, já tem uma das coisas que eu gosto para caramba no Web2Py. Quando você comete algum erro, ele mostra uma tela de erro. Essa tela pode ser personalizada. Eu posso botar aqui a telinha com no donuts for you, bad, bad server. E esse erro fica logado. Então, se você entrar aqui na tela do erro, você vai ver o trecho do código. Você vai ver que variáveis tinha. Você vai ver todo o stack trace com todas as variáveis. Você vai ver aqui o que veio na requisição. O que tinha na session. Então, quando um usuário tiver um problema, Ah, poxa, deu erro aqui a aplicação e tal. Isso vai ser muito bom, na verdade. Porque você não vai precisar ter. Ah, na minha máquina não acontece. Na minha máquina está funcionando. Como faz para reproduzir o erro? Não, você vai olhar aqui o ticket do erro. E você vai saber quem era esse usuário. O que ele estava fazendo. Por onde ele tinha passado. O que tinha na session. O que tinha no request. Você consegue reproduzir exatamente a mesma situação. Bom, aqui eu coloquei um campo aqui. Que é o campo data. Eu vou chamar de data pub. Porque não pode chamar data. Que é uma palavra reservada do SQL. Vamos lá. Data de publicação. Deixa assim. Muito bem. Vamos tentar de novo. Agora deu outro erro. Ah, sim. Agora foi erro na definição aqui do campo. É desse jeito, né? Claro. Vamos lá. Tá aí. Então, agora eu já posso inserir posts. Olha aí que legal. Teste de post de culinária. Na categoria. E aí aqui na lista de categorias. Olha só. Ele já está preenchendo com o nome da categoria. Data de publicação. Vou colocar agora mesmo. Texto. Teste. 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 Post de culinária. E vou mandar enviar. Tá lá. Inseriu o post. Vamos inserir um outro. Teste de post de tecnologia. A categoria vai ser tecnologia. A data de publicação vai ser... Deixa eu clicar para poder abrir o calendário, né? Deve ter algum atalho para isso, mas eu não sei. Texto do post de teste de tecnologia. Mando enviar. E tá bom. Deixa só dois posts lá, ok? Tá aí. É a minha tabela de posts. Muito bom. Bom, isso aqui é o admin. Então, isso aqui só quem está vendo é o programador, na verdade. Você pode, inclusive, construir um admin para o seu cliente. E o Web2Pay vai gerar formulários automaticamente e tudo mais. Mas eu quero construir agora a interface do blog mesmo. Como é um Hello World, então eu não vou mexer no cabeçalho. Não vou mexer no rodapé. Nada disso. Eu só quero listar o blog aqui. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Olha só. Na aplicação teste, eu tenho aqui uma pasta Controllers. Dentro de Controllers, eu tenho Default. Então, a URL que eu estou acessando aqui, barra teste, ela é equivalente a barra teste, barra default, barra index. Essa é a home da aplicação. Que é, dentro do Controller Default, eu tenho uma função index. Então, eu vou modificar essa função aqui, olha só. Para ela fazer outras coisas. Eu vou fazer assim. Posts, igual a DB, db.post.id maior que zero, uma query qualquer que retorne todos os posts, ponto select, return locals. E isso vai retornar para mim uma lista de posts, olha aí. Não está bonita essa lista, está com a formatação padrão aí do App2Pi de quando você retorna uma lista. Mas, eu vou escrever uma view agora para isso aqui. Então, eu vou entrar na pasta views. Dentro da pasta views tem uma pasta default. E dentro dela tem um arquivo index.html cheio de coisa. Eu não quero esse monte de coisa nesse arquivo. E vou escrever eu mesmo aqui o arquivo. Então, ele estende o layout.html, que é onde é definido o cabeçalho e rodapé. Que eu não vou reescrever agora, né? E aí, eu vou fazer assim, olha só. Para cada um dos posts, pass. Post.titulo. Desse jeito, vamos ver. Está lá, lista de posts, ok? Mas, eu não quero só a lista de posts, eu quero que essa lista tenha links. Então, eu vou fazer assim, olha só. Um link, ok? E para onde vai apontar esse link? Ele vai apontar para uma URL. Então, tem uma função URL. Essa função URL, ela vai chamar o controle em que eu estou, mas uma função diferente. Ao invés da função index, ela vai chamar a função post. E ela vai passar como argumento para essa função o ID do post. Desse jeito. Então, isso vai montar para mim URLs desse jeito que está ali no rodapé. Olha só. Default post 1, default post 2. Depois, é possível reescrever essas URLs e deixar do jeito que você achar bonito, que for relevante para o seu negócio e para a sua aplicação aí. Se eu clicar nessa URL agora, eu vou ter um 404. Uma função inválida, porque aqui não tem uma função post. Então, eu vou criar uma função post. E aí, eu vou colocar nessa função que post é igual a db.post.id. E ao invés de maior que zero, eu vou colocar igual a request.args zero. O primeiro argumento do request, que é o que veio aqui depois do nome da função na URL, ok? Então, eu vou pegar aqui esse post, vou dar um select. Isso aqui vai me retornar uma lista de posts. Mas, como eu estou passando um ID, nessa lista só vai ter um post. Então, vamos pegar logo o primeiro. Ponto first. Acho que é assim que faz. Return locals. Bom, agora a minha função existe. Ela pega um post, retorna ele. Vamos dar um F5 aqui. E está lá, olha só. O resultado é um post. E aqui eu tenho os dados do post. Essa view que você está vendo aqui, esse HTML, é uma view automática do App2Py. Ela é gerada automaticamente quando você cria uma nova aplicação. Que é uma view de inspeção. É excelente para o programador. Quando você está escrevendo seus controllers e models, você manda dados para a view. E aqui você consegue inspecionar. Os dados estão chegando, está tudo certinho. Você consegue, inclusive, inspecionar o que tinha no request, o que veio no response, o que tinha na session. Tudo por aqui, está vendo? Aí, depois que você tem certeza do model e do controller, aí você escreve a view que o usuário vai, de fato, ver lá no HTML. Então, eu vou aqui, view, vi post HTML. Que extend. Layout HTML. Não sei se é extend ou extends. Vamos ver. Acho que é extend. Isso aí. E está em branco, está vendo? Então, vamos lá. H1 e dentro do H1, post.titulo. Depois, vou colocar aqui um div. E dentro desse div, vou colocar post.categoria.nome. O nome da categoria. Depois, vou colocar aqui um div, vou colocar um time, que vai ser post.datapub.strftime. Será que pode isso? Será que pode isso? E eu não sei fazer strftime sem olhar a documentação. Vamos lá. Aham. Vamos lá. Acho que é assim. O Y, eu sei que está certo. Os outros, não. Então, deve ser minúsculo. 9 do 9 do 9. Isso aí, está certo. Muito bom. E por fim, vou colocar um div, cuja classe vai ser conteúdo. E aqui dentro vai o texto do post. Não é assim. Acho que é texto. Está lá. O texto do post. Beleza? O texto do post não está com quebra de linha aqui e tal. Não é difícil resolver esse problema. A gente faz assim. Olha só. Deixa eu ver se é barra N ou barra R que vai entrar lá. Vamos descobrir. Tem que converter para string. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver se vai ser mais rápido. Ah, sim. E aí, no final, XML que é para ele não escapar. Acho que esse cara tem replace. Vamos descobrir. Olha aí. Deu certo. Está lá. Então, está feito. Olha só. Eu tenho aqui uma listagem. Se eu clico em um item da lista, eu vou para os detalhes daquele item. E aí, inseri aqui comentários, inseri outros recursos no blog, outras estruturas de navegação, navegar por categoria. É mais do mesmo. A ideia do Hello World é só que você veja como é que faz o básico e está aí. Está bem claro. Como é que escreve em controllers, como é que escreve em models, como é que escreve em views. Espero que tenha servido para você entender direitinho o Web2Pi, entender direitinho como é que ele funciona e como é que faz o básico de Web2Pi. Legal? Bom, a gente vai dar esse mês um curso grátis presencial aqui em São Paulo de introdução ao Web2Pi. Então, se você quer aprender o Web2Pi, aí você puxa, gostei, quero aprender, posso estar em São Paulo, passar uma tarde aí e aprender junto com o pessoal da Vise, você se inscreve. A gente vai deixar na descrição aqui um link para você concorrer a uma vaga. Porque como o curso é grátis, não dá para garantir que todo mundo vai poder estar lá, todo mundo vai poder assistir. Então, você clica aí, se inscreve para uma vaga. Se você correr, você tem mais chance, é claro. Então, não perca tempo, clica, se inscreve logo para você poder concorrer a uma vaga. Não esquece também de dar joinha no vídeo se você gostou e dizer para a gente o que você acha dessa ideia de a gente fazer toda segunda-feira o Hello World, a primeira vez que a gente está fazendo. Então, diz aí se você acha que é interessante a gente mostrar um overview de tecnologias. Beleza? Valeu! Tchau, tchau!